Zeca Pagodito teve uma entrevista ontem lá no Fantástico e ele admitiu que ele não gosta de trabalhar. Vocês gostam de trabalhar ou não? Eu acho o Zeca o maior figura. Zeca, deixa eu botar um trechinho aqui, ó. Zeca! E deixa a vida me levar. Vida leva. Eu sei que ele arrancou a risada de todo mundo lá e ele diz, ninguém gosta de trabalhar. A gente trabalha porque tem que trabalhar. E eu acho isso super autêntico do Zeca, porque desde o começo o Zeca fala isso da carreira dele. Ele foi uma vez, uma das algumas vezes que ele foi no programa do Jô Soares, nosso querido, saudoso Jô Soares, que eu sinto uma falta danada. E ele foi lá e o Jô fez a pergunta pra ele. Olha o áudio original. Quer ver? Deixa eu botar pra você aqui que a gente conseguiu o áudio original pra você. Mas foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava é que você teve que fazer. Trabalhar. Sempre foi original. Seguimos trabalhando até as cinco? Já, já!